Música Aqui no programa Churrasco com os Artistas No troféu Elite Prêmio 2014 Do Luiz Cancan Estou do meu lado, esquerdo, Vandeleia E a Bete Coqueiro Elas eram bailarinas Do programa Bolinha E aí, Vandeleia, como vai? Tudo ótimo, tá tudo bem, graças a Deus E o Bete? Maravilhosa Vandeleia, você agora Porta Bandeira, é isso? Sim, agora estou, não parei Desde quando o Bolinha faleceu E a gente continua Agora eu no meio do samba Eu estou na Unidos de São Lucas Estou chegando agora Essa semana mesmo, fui contratada Para a Unidos de São Lucas Nossos ensaios são de domingo Por enquanto, depois vai ser quarta e domingo Eu convido a todos vocês para estar lá na Unidos de São Lucas Carnaval 2015 Eu, como porta-bandeira, convido vocês a todos E também parabenizo a esse programa Que dá uma abertura para a gente divulgar O trabalho, né? Bete, quando você era bailarina Conta alguma história, assim Deve ter muitas histórias de bastidores, né? Conta alguma, assim, que você pode contar Eu quase que não tenho muita história de bastidores para contar Porque eu sempre saia muito correndo para ir para casa Porque eu morava bem longe Da onde era a gravação Que era na Bandeirantes Mas o que eu tenho para contar É que o Bolinha era um excelente patrão Que deixou muita saudade A todas as bailarinas E que estou muito feliz de estar aqui Participando Certo Então deixa uma homenagem ao Luiz Cancan Ai, Luiz Eu gostaria de agradecer Essa oportunidade Não só para mim Mas para todos os cantores da época, né? Porque infelizmente são poucos programas Que dão essa abertura para a gente Como a Wanderleia falou Agradecer muito a oportunidade de estar aqui Certo E Wanderleia, deixa uma homenagem para o Luiz também Bom, o Luiz é o gênio das pegadinhas, né? Adoro assistir ele na TV E a gente só tem que parabenizar ele Mais uma vez por esse evento Por esse prêmio E agradecer a gente também Artistas que talvez esquecidos Na mídia, né? Mas que a gente toma aí Firme e forte Muitos estão fazendo ainda Shows, trabalhos, né? E é assim Agradecer ele de coração Porque lembrou da gente Bailarina Lembrou do Bolinha E não tem mais o que falar, né? Só agradecer A você, Márcia, também Obrigada E a todos que estão presentes Nessa grande festa Se vocês quiserem deixar um contato Colocar figurinhas, né? Que as pessoas quiserem saber mais sobre vocês Bom, meu contato Vocês já sabem Vocês vão lá e me vê lá na UNITS São Lucas Procura aí o site Porta Bandeira Vanderleia E agora Contato de show Eu ainda tô Assim, meia paradinha com show Porque quando é porta bandeira Não pode sambar Exatamente Só pode estar na sua escola Mas eu espero vocês lá na UNITS De São Lucas Eu vou deixar meu contato pessoal Eu sou visagista Terapeuta capilar Trabalho com cabelos Alongamentos Então quem quiser Eu faço terapia Para pessoas calvas Várias doenças Por cabeludo E meu telefone é 999-19-0683 Olha, muito obrigada Pela presença de vocês aqui E sucesso Obrigada 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 Estão na hora E você está na linha Bolinha Bolinha Estão na hora De você Entrar na linha Bolinha Bolinha Estão na hora De você Entrar na linha Cantando bem Você ganha Descarabéns Piano Bolinha Bolinha Estão na hora E você está na linha